E aí Eu vou atirar Essa é minha vibe E o Pini não é alto porque Meu filho tá de hype E o Pini não é alto Fala aí pessoal, beleza? Se inscreve-se com mais um vídeo Mais um vídeo de Point Blay E a revista de novo E dessa vez aqui A gente vai abrir umas caixinhas aqui Que a gente ganhou do Arsenal novo Que chegou Que é esse Arsenal aqui galera Que é o Arsenal Graffiti, mano O Arsenal bem maloqueiro Bem vida louca Do baile e favela Arsenal Z Galera E a gente ganhou 7 caixinhas aqui do Arsenal Vamos abrir aqui E vamos ver o que vem Cara, eu sei que você vai ver Eu sei que eu nunca tô sorte nisso, cara Então Vamos logo abrir aqui os bagulhos Que eu sei que só vai vir tudo um dia Ou dois dias, mano É o máximo que vem pra mim É isso Opa 7 dias de Cree já Beleza 30 dias de Tateleite Opa, mano Tá dando bom Tá dando bom Tô gostando Tô gostando 30 dias de O.A. Nossa, tá dando bom Tá dando bom, clã Mais um, mais um, mais um Vamos lá 3 dias de Tateleite Cara, eu quero um Algu Um Alguzinha Vem um Algu Vem um Algu Vem um Algu pra coleção Um Algu pra coleção Vem só um Algu, cara Duas unidades Tem que vir uma Algu pra coleção Vamos lá Vai vir uma Algu, hein Vai vir uma Algu, hein Uma Alguzinha Tateleite de novo Só vem Tateleite, mano E eu queria só uma Algu Vamos lá Uma Alguzinha Vai vir agora, hein A última caixa tem que vir uma Algu É Algu, vai vir Algu Tateleite Só vem Tateleite, mano Que bosta, velho Ah, mas eu tenho dinheiro pra comprar uma Algu Algu é 400 Eu vou comprar uma Algu Só pra deixar guardado Comprar Algu Só pra deixar guardado Não equipar, não Vamos comprar uma Alguzinha Só pra coleção Sobrou 19 de cash pra nós, clã Beleza? Vamos jogar aqui com a arminha do evento Vamos ativar aqui uma Alguzinha que a gente ganhou no inventário Deixa eu ver qual que a gente vai ativar Pra gente testar a skin da arma, né, cara Alguzinha não Alguzinha não pode Porque a gente coleciona Alguzinha Então a gente não podemos ativar Alguzinha, mano Temos oito dias de Cris Como que... Cadê a Cris Grafite? Ganhamos quantos dias de Cris Grafite? Sete dias de Cris Grafite, mano Sete dias de Cris Grafite Temos mais o que? Temos o A Vídeo 30 dias do A E temos a Tatic Elite Tatic Elite Tatic Elite Tatic Elite 46 dias de Tatic Elite Cara, como já tem uma Tatic Elite equipada, mano Então vamos equipar a Cris, clã Vamos equipar a Cris, mano Vamos equipar aqui a Cris Grafite E vamos entrar em um mapinha aqui Sandstor Tube, não Vamos procurar que só tem Lux Olha, cara, é Lux, mano É Lux É Lux Safe House Fala aí, pessoal Voltamos aqui, mano Dessa vez que estamos na DMzinha, cara Vamos tentar ser o cara mais FDP da DM Estamos de Cris aqui com a Cris Grafite Já tomamos de Cris também, cara Mas todo mundo de Cris também, velho, na DM Então não tem muito como ser o cara FDP Se está todo mundo sendo FDP, mano Então vamos que vamos Cris e a DM aqui Meu Deus, mano What the fucks? Como ser o cara mais doente da sala Falou a Ana aqui que a doença é full doença Ah, meu Deus Não consigo matar um boneco, mano Aí sala só tem Cris agora, então Meu Deus do céu Quero matar um boneco, pelo menos Só um boneco Só um boneco, só um boneco Aê, carai Matamos um boneco Matamos dois bonecos E falecemos, clã Vamos lá, tudo dual, mano As caras, mano Só tem dual, mano Só dual, velho Todo mundo treinando pro PB e C Todo mundo de Cris treinando pro PB e C Não tem como Não tem como, mano E vamos que vamos, galera Cris grafite, assinar o novo que chegou aí, velho Vai chegar, parece que é um modo free for all Cada um possui, tá ligado Chegar um modo aí no PB E o modo mais doença, né Olha isso, mano Todo mundo de Cris, velho Ai, meu Deus Vamos lá, clã Vamos lá, clã Vamos terminar o PB e C também, cara 120 também, né 120 também, né É Cris, é o A É nóis É nóis Agora pode tudo, mano Pode tudo, velho Pode cinco Cris, cinco A Mais um aqui também Vamos lá, vamos lá, clã O PB e C é nóis O PB e C é nóis Olha o cara lagado aqui Lagado, o PB e C Foco Foco, clã Onde é que? Tem mais um aqui Estamos com o quanto Já recuperamos o frag, hein Já recuperamos o frag E vamos aqui, vamos Já de dual aqui, ó Morreu Ai, morri pro Alp, hein Pro Alp Tem um Alpzinho, cara Um Alp na sala, hein Olha a rajada o cara falou, mano O cara tá reclamando a minha rajada de Cris, hein Minha rajada de Cris tá violenta Os caras tão chorando já, hein Uma bala Ah, não Olha o cara, mano Olha o Alpzinho, miradão, mano Vamos lá, clã Vamos lá, clã Vai dar bom, clã Rumo ao PB e C, nóis Mano, é um Dias na costa, mano Olha isso É um Cris na frente Um Cris de atrás Um Cris de lado Um Cris do outro, tá ligado Não tem como É smoke colorido, tá ligado Tô cegueta Mais costa Do lado Na frente Atrás Em cima E vamos que vamos Clã 4 minutos Tinha ainda de partida, mano Ah, meu Deus Acabou bala, velho Preciso de mais bala Minha Cris, mano O cara já puxou a dual Além, tá vindo aqui Boladão, hein O cara tá vindo Boladão aqui de dual, hein Bom na cabeça Tem mais um aqui Morreu Morreu Foco no PB e C, hein Foco no PB e C O cara tá de AK, hein Tá treinando de AK A gente vai pro CS, hein A gente vai pro CS CS e goles Eita, porra Perdi Perdi pro Wiz Khalifa BR, mano Perdi a drogação de Cris Nossa senhora, mano Que doença, velho Tô full doença, mano Vamos, clã Vamos, clã Acabou bala Acabou bala Acabou bala Vamos lá que vai dar bom Vamos lá que vai dar bom Treinamento pro PB e C Vamos ser o cara mais PB e C da sala Ó, tem um snipezinho ali Tem um snipezinho chato ali Que eu tô só de ver O snipe dele Vou dar uma bala nele Cadê ele Ai, não P90 P90 Nossa, matei ainda Vem, não Última bala Ó, o helmet Xeré Xeré tenho aí Xeré tenho 25 e 19 Vídeozinho maroto Cara, como se é o cara Mais PB e C da sala 826 Dual Cris A porra toda Vídeozinho maroto Abri na caixa E também Testando Testando não, cara Vendo esse arsenal novo Que chegou O arsenal grafite Espero ter gostado do vídeo Vídeozinho novo aí É nóis, tamo junto Deixa o like É nóis, tamo junto Valeu Fui, clã Valeu Falou É nóis É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto